O Círculo Brilhante 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 Ele nunca vai nos achar debaixo das árvores O Círculo Brilhante Boa ideia, Petrúcio! Vamos lá! Como assim boa ideia, Little Foots? Isso aqui parece assustador E estreito Exatamente É estreito demais para o garra vermelho Pento urso, parem de nos atrasar! Pento urso, parem de nos atrasar! Ah, esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos O Círculo Brilhante O Círculo Brilhante O Círculo Brilhante Acho que eles não conseguem nos ver aqui Mas eles são ótimos farejadores Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos Tá bom! Juntos! Para que eles nos devorem juntos? O Círculo Brilhante Onde será que eles estão agora? Eu vou ver Cuidado! P herramientas O Círculo Brilhante Pessoal, cadê vocês? Pode dizer isso outra vez. Cadê o dentuço, pessoal? Também não estou vendo a pata-saura. Dentuço! Pata-saura! Aqui em cima! O que estão fazendo aí em cima? Vocês estão bem? Eu acho que sim. E aí, com vocês, está tudo bem? Um pouquinho atordoados por causa do Terra Mestre, mas estamos bem. Acho que despistamos o Tud. Que ótimo! Só que nós estamos aqui. E não temos como descer. Não, não, não! Tem que haver um jeito de vocês saírem daí. Claro, sempre tem um jeito. A menos que esse seja o único jeito. Não se preocupem. Vamos resolver isso. Eu não gosto de ficar em lugar muito alto. Não, não, não! Até que eu acho bem legal. Além disso, nossos amigos vão nos ajudar. Não, não, não! Não molhe! Não molhe! Ele não está nos devorando? Ele está preso nas pedras. Estaremos seguros enquanto estivermos longe das garras dele. E dos dentes. Aqui não tem muito espaço pra nós. E Tud. E os dentes do Tud. Ai, eu não gosto de ficar perto de um dente afiado. Bom, perto de um dente malvado e faminto. Eu pensei que estivéssemos vindo por aqui. Aquele Terramesh bobo e feio mudou tudo. O Terramesh também nos ajudou a escapar do Tud. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas às vezes... O que é ruim é muito bom. Hum... Ah, não, de novo! Vamos sair daqui... Ah, vamos sair daqui! Por onde viemos? Mas o que está atrás de nós é pior. Vamos! Não chegue muito na beirada. O que foi que ele disse? Ele me chamou de baixinho. O que ele disse agora? Ele não acredita que nós somos amigos. Olhem, voltamos de onde viemos. Ótimo, estamos andando em círculo. Que ótimo. Mas Deltos e Patasauro não estão aqui. Então não voltamos. Não, não voltamos sem eles. Mas não temos como chegar até eles. Não sei como vamos ajudar. Nem eu. Mas vamos descobrir. Aquele penhasco que leva em direção a eles pode nos ajudar. Então vamos lá. Eu sei que eu não deveria, mas eu gostaria de poder ajudá-lo. Se ajudarmos, ele vai nos devorar. Ele é um dente afiado. É isso que eles fazem. Você também é um dente afiado. E você não faz esse tipo de coisa. Oh, parece que ele está ferido. É, as pedras estão em cima da cauda dele. É, as pedras estão em cima da cauda dele. E se ficarmos presos aqui, aquele malvado é te assustar. É muito grande pra enfrentar. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Pois os amigos vão chegar. Não fique assim, você verá. Tudo se resolverá. Se resolverá. Se resolverá. Se resolverá. E aí, aquelas raízes e galhos. O garra vermelho não tem como passar. O garra vermelho não tem como passar. Fiquei muito preocupado com você. Sabia disso? Ah, me desculpe. Mas quando eu vi o Skrish derrubando aquelas árvores, eu tive uma ideia. Isso não é um bom motivo pra ser devorado. Podemos usar as árvores para salvar o Dentuço e a Patassaura. Isso ainda não é um bom motivo pra ser devorado. Tomara que eles cheguem aqui logo. Ele está te chamando de baixinho de novo? É. E ele não acredita que nossos amigos vão nos salvar. Não. Mas eles são nossos amigos. Não é pra isso que servem os amigos? Eu acho que no Vale Encantado, não. Eu não sou um baixinho. Eu não sou um baixinho. Gosto de aventuras, não, não. Gosto, não, não. Gosto, não. E bem que eu poderia estar bem longe desse lugar. Por favor, seja valente. Nós temos amigos pra salvar. Vem comigo, pois eu sei um bom caminho pra pegar. E os amigos encontrar. E os salvar. Nessa aventura vamos já ir os amigos resgatar. Não sabemos como vamos fazer. Mas a nossa aventura vai nos dizer. Mas eu não quero aventura, eu não quero. Olha, as árvores amaranhadas nos trouxeram teu penhasco. Bom trabalho, Ruby. Não me agradeça. Ainda temos que salvar Patassauro e Dentusso. Eu lamento você está com dor. Mas não lamento por você não conseguir nos alcançar e nos devorar. Ele disse que eu sou baixinho. Está certo. Se ele se soltar, eu sou pequeno demais pra nos proteger. Ou pra achar uma saída daqui. Sou pequeno demais pra qualquer coisa. Você está triste porque é pequeno. Mas é apenas o lado ruim. Hoje você foi muito grande por dentro para me fazer sentir segura. Pois sim, pois sim. Oi. E aí, vocês estão bem? Agora estou. Atrás de você, estou vendo o Tud. Tud! Não se preocupe, ele não pode nos fazer mal. Talvez seja um Tud diferente. Ele não consegue nos alcançar. Está preso. Tá, mas eu vou ficar longe, por precaução. É, nós vamos salvar vocês. Também por precaução. Aquela ali esfora. Cheguem pra trás. Por que não? Eles podem passar pela árvore. Olha, mostramos ao Tud quem é grande. Nossos amigos podem ser menores que o Garra Vermelha, mas eles sempre nos ajudam, porque eles são grandes por dentro. Ah, Tenduço, o que está fazendo? Sendo um grande dente afiado. Tenduço, o que está fazendo? Quero, 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 quero. Ah! 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 De nada! Conseguimos! Ah, é tristeza! Ah, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês todos! Estou sim! Eu acho que vamos ficar muito mais felizes quando estivermos bem longe daqui, em casa! Carra vermelha! Carra vermelha! Rápido! Carra vermelha! Escoente perto! Tente perto! Vamos! Vamos! Ah! 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 Foram embora Eu pensei que o Tud e o Garro Vermelho fossem nos pegar Eu também Foi por aqui que nós viemos Nós passamos por ali Os menores primeiro Sou eu É, é, é É, é, é